Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Vinhos de Corte. Olha só que bacana, toda semana, toda quarta-feira, a gente está aqui juntos para falar sobre vinho de uma forma, como você já sabe, leve, descontraída, porque é assim que o vinho tem que ser. A gente tem que beber vinho, você tem que pegar uma taça de vinho e ficar mais feliz, mais alegre, mais relaxado e não ficar tenso não, viu? Se você começar a ficar tenso na frente de uma taça de vinho, já se preocupe aí, porque não é o intuito principal do vinho. E, como você sabe, a gente está aqui nas várias plataformas, né? A gente tem aí, está no YouTube, né? Você pode ver a gente no YouTube, que é youtube.com.br vinhosdecorte. Você pode encontrar a gente no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido. Tem aí no... Eu, por exemplo, gosto de escutar no Apple Podcast. É o que eu coloco no meu celular e eu vou escutando lá quando eu saio para andar com o meu cachorro. Eu gosto muito de escutar podcast quando eu estou andando ali, estou caminhando. Para mim é muito bom quando eu estou na academia. Dá até uma amenizada na força que a gente tem que fazer, não é? Mas o que eu quero te dizer é que se você estiver assistindo a gente aí pelo YouTube, dá um joinha aí, manda um comentário, escreve aí embaixo, me diz o que você está achando. E se você estiver vendo pelo Spotify ou por outro tocador de podcast, já deixa aí as estrelinhas que o pessoal está dizendo que o melhor mesmo é deixar cinco estrelinhas. Dizem que é o que mais funciona, é o que mais fica legal mesmo, fica mais bonito, fica tudo preenchido lá. Mas é, brincadeiras à parte, você deixa aí o comentário que você quiser. Gente, como vocês sabem, a gente está fazendo aí um especial de vinhos da América do Sul. Eu já falei de Uruguai, que é como o nosso produtor aqui, o Gustavo, falou. Eu terminei o podcast e ele falou, cara, você gosta mesmo do Uruguai, né? Porque eu falo do Uruguai com uma paixão, com gosto, porque realmente é muito bacana, é um país fantástico. Se você perdeu o nosso episódio do podcast do Uruguai, vai lá, escuta, assiste o que você puder fazer, porque é muito interessante, são vinhos muito legais. Falamos também dos vinhos da Argentina, né? A Argentina é um produtor clássico aí para a gente, a gente está super acostumado com o Malbecs, né? Com esses vinhos mais encorpados, o tradicional vinho do churrasco. E a gente tem agora, chegamos então no nosso episódio para falar de vinhos do Chile, né? O Chile, gente, se você não tem aí visualmente na sua cabeça, se você não faz o mapa mental aí do Chile, o Chile é uma tripinha, né? Se você olhar no mapa mundo, né? Ele é um país muito fino e muito comprido, né? Então ele tem ali uma faixa muito grande, um litoral muito grande, né? E ele é encostado, ele tem a parte litorânea, né? Que vai ali para o mar e ele logo já chega na cordilheira. Então é um país que tem umas peculiaridades muito interessantes. É muito legal a gente ver os vinhos do Chile. E uma coisa importante, hein? Você certamente, eu tenho certeza absoluta, que você já bebeu um vinho do Chile. Se você não bebeu, você me escreve aí, coloca, porque tenho certeza que vai ser uma grande exceção, né? Porque os vinhos do Chile, eles são os vinhos mais importados no Brasil. Se você pegar por percentual de importação, mais ou menos 30% do que é importado no Brasil de vinhos de todos os países é chileno. Então você imagina quanto de vinho chileno que a gente tem por aqui. E o Chile, ele é um país que tem uma boa tradição na produção de vinhos. Mas eu quero contar umas histórias interessantes, umas histórias diferentes aí para vocês. Primeiro, deixa eu contar para vocês rapidamente sobre quatro regiões. Se você for visitar, se você for fazer um enoturismo no Chile, né? Você vai ter aí... Primeiro, eu sugiro que você tenha um certo tempo, porque como eu disse, é um país longo, né? Então você vai precisar percorrer longas distâncias, mas ao mesmo tempo, você tem várias regiões, vários produtores muito próximos ali da capital, que é Santiago, né? Inclusive, tem um grande produtor, o maior produtor do Chile, que é a Conchitoro, fica muito próximo de Santiago. Você vai ali, você vai estar no seu hotel, você pode estar no hotel no centro de Santiago ali, você pega rapidinho e chega lá. Eu, inclusive, quando fui para lá, quando eu visitei a primeira vez, quando eu visitei a Conchitoro, eu já fui acho que umas três vezes para a Conchitoro. Eu fui para lá e eu não acreditava, eu pensava que a gente estava na cidade ainda, né? Porque você, praticamente, você não acaba a cidade, você já chega ali na Avenícola Conchitoro. Claro que eles têm muitos vinhedos para fora e tal, mas a Avenícola mesmo fica muito próxima da cidade. Então eu queria falar para vocês de quatro regiões. A região do Aconcagua, a região do Vale Central, a região do Colchágua e a região do Vale de Leida, tá? São três regiões muito emblemáticas para o Chile, tá? Você e todas elas são próximas ali do centro do país, tá? Você tem regiões muito mais para cima, você tem regiões muito mais para baixo, mas todas elas têm aí, e todas elas têm a sua característica, a sua peculiaridade, mas essas regiões são as mais conhecidas. E é interessante o Chile pelo seguinte, quando eu falo Chile, se eu falar para você, pensa no Chile e me fala qual é o vinho que te vem à cabeça. Provavelmente vai ser um vinho tinto, e faz todo sentido, porque o Chile produz muito vinho tinto, e provavelmente vai ser a uva Carmener. Só que, olha só, deixa eu te contar o que aconteceu. A Carmener é uma uva, é uma uva francesa, tá? Muita gente pensa que a Carmener é chilena, ela não é não, a Carmener é francesa, e ela se deu muito bem no Chile. Ela foi para lá, e ela foi plantada, só que na época que ela foi plantada, era uma plantação que tinha um monte de coisas ao mesmo tempo, mais ou menos como é em Portugal. Eles colocam lá Carmener, Merlot, Cabernet Sauvignon, tinha de tudo lá no meio do negócio, e as, no meio do vinhedo, né? E as uvas eram colhidas todas juntas. Elas eram colhidas em algum momento, em que se pensava, parece que está pronto, ou provava uma uva e dizia, essa está pronta, colhia tudo, jogava no tanque, fermentava, e fazia o vinho. O que acontece é que a Carmener, ela é uma uva de colheita tardia, ou seja, ela precisa de mais tempo de maturação. Então, os produtores colhiam a Carmener muito verde, porque tem algumas, só para você entender, acompanha comigo aqui. Imagina o seguinte, você tem as uvas brancas, por exemplo, elas são colhidas no mês, por exemplo, no mês de março. As uvas tintas são colhidas no mês de abril, elas passam muito mais tempo no vinhedo, elas precisam de mais tempo de maturação. Isso, os produtores na época, algum tempo atrás, não respeitavam, não é que não respeitavam, eles nem sabiam que isso acontecia. E eles então colhiam todas elas, colocavam elas lá para fazer a fermentação, e com essa fermentação, vinham alguns taninhos mais verdes, vinham mais aromas e sabores que não eram tão agradáveis. E aí a gente criou na cabeça, a gente colocou que a Carmener é uma uva que tem taninhos verdes, é uma uva que tem aquele aroma e sabor de goiaba, ela é meio adocicada, ela é enjoativa, e aquelas coisas todas que demonizaram a Carmener de uma forma geral assim, e que as pessoas falaram, eu odeio Carmener. Foi uma coisa impressionante, o que a gente viu alguns anos atrás, um movimento contra a Carmener. Só que a Carmener, ela foi muito plantada no Chile, como eu disse, mas ela foi também muito maltratada, como eu também já expliquei para vocês. Só que o que aconteceu foi que, os produtores de lá, eles em algum momento, eles falaram, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. E aí então, primeiro começaram a isolar a Carmener dos vinhedos. Então vamos plantar só a Carmener aqui, vamos ver como é que funciona, vamos deixar ela separada nesse vinhedinho aqui. Tá bom, então vamos lá. E é bonito, o vinhedo de Carmener é muito bonito, porque ele fica vermelho depois, as folhas devem ficar vermelhas e tal, é muito legal. E aí então, o produtor, os produtores de uma forma geral, começaram a entender que essa uva, ela tinha algumas características diferentes, como a Pinot Noir tem, como a Chardonnay tem, como a Sauvignon Blanc tem, como todas as outras tem. Mas a Carmener em especial, ela precisava de algum tratamento, precisava de alguma, de algum tratamento, precisava de algum cuidado especial. E eles começaram então a cuidar melhor da Carmener. E eu estou te contando toda essa história, porque se você, em algum momento, lá atrás, cinco anos, dez anos atrás, tomou um vinho feito com a uva Carmener, lá do Chile, e não gostou, eu não te condeno de forma alguma, porque pode ser que você tenha tomado um vinho realmente não muito bom. Mas é fato, que nos últimos anos, nesses últimos cinco anos, nos últimos dez anos, no máximo, teve uma evolução enorme da Carmener. Então a gente vê hoje, vinhos feitos com a uva Carmener, muito mais macios, muito mais fáceis de beber, muito contaninos, muito mais macios. Por quê? Porque o produtor entendeu qual era o ciclo de produção dela, entendeu como fazer, como produzir, como maturar, como deixar na barrica, quanto tempo, por que deixar, por que não deixar, eu quero um vinho mais frutado, eu deixo desse jeito, eu quero um vinho mais encorpado, eu deixo desse jeito. e isso fez com que desse um salto enorme de qualidade à Carmener. Então, primeira dica que eu te dou dos vinhos do Sheeran, de uma forma geral, é que se você provou um vinho feito com ovo à Carmener e não gostou, talvez seja a hora de você dar uma segunda chance para ela. Procure, obviamente, bons produtores, bons vinhos, né? Existe, você pode me falar, então todo o Carmener agora é bom? Não, nem todo o Carmener é bom não. Agora, do mesmo jeito que tem vinho bom e vinho ruim na França, em Portugal, tem também vinho bom e vinho ruim no Chile também, tá? Então, você vai encontrar vinho ruim no Chile também, mas é fato que você vai ter bons vinhos feitos com a Carmener lá no Chile, você pode mudar um pouco a sua percepção, a sua ideia do que é a uva Carmener lá do Chile que foi por muito tempo a uva emblemática. Só que acontece que os produtores quiseram mudar um pouco essa história e uma outra uva que vem se dando muito bem lá na região, na produção, na região, no país, em várias regiões, é a uva Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon é uma uva que a gente pode chamar de uma uva global, praticamente todos os países, se é que não são todos os países produtores que produzem vinho de alguma forma, eles produzem Cabernet Sauvignon, mas uns produzem melhor, outros produzem não tão bem, né? Porque é uma uva que se adapta muito aos terroirs, ela consegue se adaptar muito bem ao Brasil, ao Chile, à Argentina, aos Estados Unidos, à França, nem se fala, à Portugal, à Itália, à Itália da Toscana, ou seja, você pega em todas as regiões, você vai encontrar Cabernet Sauvignon de boa qualidade. Mas no Chile, de uma forma, assim, sendo mais específico, lá no Chile, a Cabernet Sauvignon se destacou de uma forma impressionante, a ponto dos produtores dizerem, acho que está na hora da gente repensar a nossa uva símbolo, a nossa uva ícone, talvez seja a hora da gente pensar na Cabernet Sauvignon ao invés da Carmener. É claro que os produtores não vão deixar de plantar a Carmener, você sempre vai ver, sempre não sei, mas por muitos anos ainda, certamente, você vai ver bastante vinho feito com a uva Carmener vindo do Chile. Isso é até um fato que faz todo sentido, porque é uma boa uva, é uma uva que tem melhorado de qualidade, como eu acabei de explicar para vocês, é uma uva que dá um bom rendimento, enfim, não tem porquê você não colocar, é uma uva boa para corte, para você fazer uma mescla com a Cabernet Sauvignon, inclusive, mas a Cabernet Sauvignon é uma uva que vem se destacando demais lá no Chile de uma forma geral. No Vale Central, ali, você vai encontrar muita uva, muita Cabernet Sauvignon de excelente qualidade, você vai encontrar outros vales que fazem também Cabernet Sauvignon com as suas características, mas eu recomendo que você prove, como eu recomendei a Carmener, eu recomendo que você também prove Cabernet Sauvignon do Chile, porque é um capítulo à parte. Grandes produtores, grandes nomes do vinho, como Alma Viva, Vic, enfim, outros aí que a gente pode nomear posteriormente, usam a Cabernet Sauvignon como base, porque é uma uva estruturada, uma uva intensa, uma uva forte, uma uva que tem as suas características muito presentes ali no vinho para que você possa tomar um belo vinho. Então, é uma dica que eu te deixo. Prove Cabernet Sauvignon. E uma outra dica que eu quero te dar para o Chile é sobre os vinhos brancos. O vinho branco, a gente estava até conversando mais cedo aqui sobre os vinhos brancos de uma forma geral. As pessoas normalmente falam puxa, mas a gente bebe pouco vinho branco ou a gente não tem tradição de beber vinho branco, né? Isso um pouco é devido à qualidade dos vinhos, né? Principalmente aqui no Brasil a gente tinha vinhos brancos de baixa qualidade aí até realmente poucos anos atrás. e a gente foi melhorando de qualidade. Com isso, a gente pode aumentar também o nosso consumo. A gente quer, você sabe, a gente quer beber vinho de qualidade, né? Então, com o aumento da qualidade nos vinhos brancos aumentou também o consumo e isso é fato no mundo todo, né? E o Chile de uma forma geral, ele tem algumas regiões que são mais frias e que são muito propícias à produção de vinho branco. Então, você tem bons vinhos feitos com a uva Riesling, você tem bons vinhos feitos com a uva Sauvignon Blanc e claro, com a uva Chardonnay que é aquela uva da mesma forma que eu falei do Cabernet Sauvignon para as tintas, é a Chardonnay para as brancas que se adapta a todos os países, né? De uma forma geral, é uma uva mais fácil de cultivar. Eu estava conversando com um produtor recentemente e ele estava dizendo, olha, eu vou tirar essas uvas brancas aqui e vou colocar outra, eu vou colocar a Chardonnay porque é mais fácil de cultivar e é uma uva que vende, que funciona, que vai bem e tudo isso e faz todo sentido. Então, o Chile, ele tem essa pluralidade de uvas que é muito interessante e é por isso também que é o maior exportador, o maior pedaço, a maior fatia do mercado que a gente encontra de vinhos importados é de vinhos chilenos. Faz sentido porque o Chile é um país que produz ótimos vinhos brancos, ótimos, produz bons vinhos rosês também, viu? Mas que também não tem tanto destaque aqui no Brasil, mas ótimos vinhos brancos, ótimos vinhos tintos, produz bons espumantes. O fato dos espumantes é um capítulo um pouco à parte que a gente, inclusive, vai fazer um podcast só falando de espumantes porque o Brasil vem se destacando demais na produção de espumantes. Então, quando a gente fala de espumante importado fica muito difícil para competir aqui, a não ser os champanhes frente à corta, esses cava, esses que são mais famosos, mas fora esses, o Brasil em relação à América do Sul de uma forma geral que produz espumantes também, o Brasil ganha muito, ganha de longe, então é difícil eles competirem com a gente aqui em espumantes. mas o Chile também produz bons espumantes. E para concluir, eu quero te sugerir o seguinte, eu falei de anoturismo no começo, se você for fazer uma viagem, a viagem para o Chile, a viagem para Santiago, ela é uma viagem que não custa muito caro, a passagem não é tão cara, é claro, você tem que ver temporada, fora temporada, essa coisa toda, mas o mais importante é você saber que é um país, eu quero ressaltar isso, que é um país longo, então se você for fazer viagens, é importante que você guarde dias para isso, não dá para você, bom, tudo dá, mas se você falar, puxa, eu vou visitar o Chile e vou ficar três dias lá, você vai visitar, talvez as vinícolas estão no entorno de Santiago, que não é nada mal, tem grandes vinícolas por lá, falei da Conchitor, tem outras ali perto também, próximas, que você vai conseguir voltar do seu hotel, mas se você quiser fazer uma viagem um pouco mais longa, subir um pouco mais, ou descer um pouco mais, você vai precisar de mais tempo, então se você for fazer um enoturismo, é bom que você guarde um tempinho maior para visitar os vinhedos lá do Chile, que são muito legais. Outro ponto importante, o importante, o legal, o interessante, é você visitar alguns vinhedos que são orgânicos e biodinâmicos, orgânico, você sabe, orgânico é aquele vinhedo que não tem a utilização de defensivo agrícola nenhum, você tem um vinhedo que é tratado só com adubos naturais e isso se reflete na qualidade do vinho, claro, você tem um vinho muito mais puro, e os vinhos biodinâmicos são aqueles que respeitam as fases da lua, tem um processo um pouco mais complexo que merece também mais tempo para ser falado, mas o Chile tem sim muitos vinhedos orgânicos por conta da sua geografia, então é muito legal você visitar esses vinhedos orgânicos do Chile porque você vê um outro tipo de produção, você vê uma produção muito mais natural, muito mais tranquila, muito mais leve, então é bem interessante e vale a pena você conhecer, mas de novo para isso você vai precisar de um pouco de tempo, então esse é um panorama geral que a gente tem aqui do Chile, daria para a gente falar muito mais, eu gostaria de falar muito mais de outros vinhos inclusive do Chile, mas o objetivo aqui do nosso podcast você sabe, é a gente trazer um pouco mais de informação, você se preparar até para as suas degustações, para as suas viagens, para as suas harmonizações inclusive, então esse é o nosso panorama do Chile porque a gente vai, como eu te falei, a gente já falou de Uruguai, falou de Argentina, falamos agora de Chile e a gente vai falar depois de Brasil e a gente vai falar de Brasil num clima super bacana na vinícola conversando com os enólogos que vai ser muito interessante, então se você está aí comigo, se você chegou até aqui agora, continua por aqui, você vai ter toda quarta-feira, você já sabe, a gente tem o nosso podcast, a nossa edição semanal do podcast, tá? então se você curtiu deixa um comentário, me diz aí qual foi o vinho chileno que você bebeu, que você gostou, se teve algum chileno que você não gostou, pode comentar também, não tem problema nenhum e a gente vai conversando, vamos batendo papo e semana que vem a gente já volta com os nossos vinhos brasileiros que eu sei que vocês tanto gostam, então é isso aí gente, obrigado, continue por aí e até semana que vem, saúde!